Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Estou aqui com mais um novo recurso para as minhas filmagens caseiras. E talvez até vou levá-la em alguma obra que não tenha ninguém, é claro, porque aí fica complicado. Essa aqui é uma câmera Samsung. Tem grande zoom. Ela tem 21 zoom. Muito recurso, hein? Totscreen também, tá? Então aqui eu vou, desta forma, ficar com as duas mãos liberadas. Misericórdia! Só falta agora um microfone, hein? Microfone para ambientes ruidosos, né? Um microfone de lapela. Mas isso vem com o tempo, né? Tenha um dia iluminado! Música 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 Legenda Adriana Zanotto